Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição atualizada de notícias do futebol brasileiro aqui pra vocês. Hoje é vez de falar do Palmeiras, dois reforços que podem estar chegando no ataque nessa temporada de 2021. Então antes de começarmos a falar dos jogadores, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam e ativem as notificações pra vocês não perderem nada porque todos os dias tem notícias aqui pra vocês. E este vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo na atualidade. Com ele você fica por dentro de todos os jogos, das notícias e acompanha também as transmissões da Bundesliga e do Campeonato Francês. Então pra você que quer ter acesso a todos esses benefícios de graça no seu celular, basta você baixar o OneFootball, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E como vocês viram aí no título, o Palmeiras está próximo de ter dois reforços para a temporada de 2021 exclusivamente para o ataque. O primeiro deles é Tati Castelhanos, que pediu para não jogar mais pelo New York City e reforçou o desejo de ir para o Palmeiras. O centroavante argentino entende que a transferência seria importante para a sua carreira. Valentim Castelhanos pediu uma reunião com o New York City e comunicou que não deseja mais jogar pela equipe. A intenção dele é se transferir para o Palmeiras. A negociação com o Verdão está encaminhada, mas o time norte-americano ainda não liberou porque busca um substituto. O desejo do jogador de 22 anos é definir a negociação o mais rápido possível. Castelhanos quer jogar no atual campeão da Libertadores e ver a ida para o futebol brasileiro como um passo importante na sua carreira, além de ser uma oferta melhor financeiramente. O Verdão foi informado do pedido do atacante para não atuar até o fim nas conversas. Convocado pela seleção argentina sub-23, Castelhanos é algo antigo do Palmeiras, que antes teve duas outras propostas ao New York City, gerido pelo grupo City. O Verdão quer adquirir o atacante em definitivo, de forma parcelada e com pagamentos a partir do ano que vem. O formato do negócio já foi aceito. As bases com o jogador também estão avançadas, só que o New York City manteve a posição de só finalizar a venda a partir do momento em que tivesse um substituto em vista. Castelhanos jogou e fez gols nas duas últimas partidas da equipe da MLS, competição nacional do futebol dos Estados Unidos. Embora não possa usá-lo na primeira fase nem da Libertadores e nem do Paulista, já que completou a relação de inscritos nos dois torneios, o Verdão entende que o centroavante continua sendo um reforço interessante para Bel Ferreira. Ele pode ser inscrito no mata-mata das duas competições, caso a equipe avance, além da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. E então, ao que tudo indica, é questão de tempo para o Palmeiras anunciar oficialmente a contratação do argentino de 22 anos, Valentim Castelhanos, do New York City, da MLS. E outro reforço que pode chegar para o ataque é o atacante Dudu. Sem dúvida seria um reforço de peso para essa temporada de 2021. E o clube já planeja receber o Camisa 7. Falta pouco. O Aldo Raio do Catar ainda não se manifestou sobre a compra do atacante Dudu. E tem pouco mais de 15 dias para realizar tal ação. Caso contrário, o retorno do Camisa 7 será confirmado. E o Palmeiras já trabalha no planejamento para recebê-lo. Dudu deve voltar com o mesmo salário que recebia antes de partir para o Catar. Os vencimentos eram altos. Um dos mais altos do Brasil. Inclusive, para não comprometer a folha, a diretoria estuda a negociar algum outro atleta que está no mesmo patamar financeiro, mas que não vem sendo utilizado com tanta frequência assim. A informação foi dada pelo UOL e confirmada pelo Palmeiras Online. Outra ação que o clube terá que tomar é de vender alguma revelação. A previsão orçamentária para 2021 é de pelo menos 80 milhões em vendas. As saídas de Vitinho, Iorra e Emerson Santos não bateram nem metade do previsto. O empréstimo de Dudu ao Aldo Arraio, por um ano, rendeu aos corpos palestrinos o valor de 7 milhões de euros. Cerca de 46 milhões. Caso não consiga vendê-lo definitivamente, o Palmeiras perderá 6 milhões de euros. 40 milhões na cotação atual. Ainda assim, trata-se de uma negociação bem sucedida que trouxe lucro alto. Afinal, não foi apenas o dinheiro do empréstimo que entrou, mas sim a economia de pelo menos 12 meses de salários do jogador. Assim que chegar ao Brasil, Dudu também receberá 2,5 milhões de euros. A quantia está em contrato e deverá ser pago caso o Aldo Arraio não confirme a compra do atleta. Dudu retorna feliz e um pouco mais rico para a academia de futebol. E então está aí a notícia, duas notícias que são muito boas para o torcedor palmeirense. A quase contratação do Castelhanos e também a provável volta do Dudu, que ao que tudo indica, está bem próximo de ser concretizada. E então essas foram as últimas notícias do Palmeiras em relação ao mercado da bola. Para você que chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com seus amigos para que eles possam ficar sabendo das notícias. Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal